Bom dia, daremos início à 15ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria, e o diretor Sandoval de Araújo e Fitalza Neto não passa parado os sorteios, salvo em caso de conexão, tendo em vista o parágrafo único do artigo 2º da norma de Organização Anel nº 18. Iniciamos agora a distribuição da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500-5249-2016-72, prestação de contas relativa ao custeio do sistema de gerenciamento de leilões e do sistema de gestão de contratos, referente ao exercício de 2020-2021, estimativa de custos para o exercício de 2022 e aprovação dos valores a serem cobrados nos leilões de geração de 2022. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 2, processo 48.500-0050-98-2018-14, requerimento administrativo interposto pela Amazonas NGSA, com vistas à atualização do valor aprovado pela Resolução Autorizativa 7.408-2018, que autorizou o encordamento do projeto de interligação da localidade de Parantins ao Sistema Interligado Nacional na subrogação dos benefícios da conta de consumo de combustíveis. no rateio da conta de consumo de combustíveis, perdão. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 3, processo 48.500-0037-40-2022-15, requerimento administrativo interposto pela Termoelétrica Viana S.A., com vista à excepcionalidade aos procedimentos de rede para a implantação do Sistema de Medição de Faturamento da Usina Termoelétrica Viana I. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4, processo 48.500-008-39-2021-76, recurso administrativo interposto pela Sra. Marivete Lourde-Gareschi, em face ao despacho 2.833-2021, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 5, processo 48.500-0054-28-2021-77, recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., Eletronorte, em face ao despacho 678-2022, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, S.C.T. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 6, processo 48.500-0002-86-2015-11, recurso administrativo interposto pela UEG Araucária LTDA, em face ao despacho 479-2022, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, SRD. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 7, a diretora Elisa Basso Silva não passa parada do sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 7, processo 48.500-0021-05-2018-26, pedido de reconsideração interposto pela KV Energia LTDA, em face ao despacho 826-2022, o sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 8, processo 48.500-0027-24-2003-17, pedido de medida cautelar interposto pela RANSA Energia LTDA, com vistas à extensão dos efeitos dos demais agentes da aplicação do parágrafo 6º do artigo 27 da Resolução Normativa 875-2020. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9, processo 48.500-0055-28-2016-36, fiscalização do reembolso dos custos de geração nos sistemas isolados pela conta de consumo de combustíveis efetuados para a Rio Amazonas Energia S.A. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 10, o item 10 será distribuído por conexão ao processo 48.500-005-271-2019-65, sorteado ao diretor Sandoval de Araújo Feito Alzaneta, na 42ª sessão de sorteio público ordinário de 2021, tendo em vista o achegro 4º da norma de organização anel nº 18. O item 4 é o processo 48.500-0050-53-2019-21, aplicação de penalidade editalícia à Palmaplan Energia SPSA, em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação otorgado da usina termoelétrica Palmaplan Energia 2. Esse então é o próprio diretor Sandoval. Item 11, processo 48.500-0058-29-2018-21 e outros, alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas, Janaúba 15-20. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 12, processo 48.500-0029-21-2018-30 e outros, alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas, Cacilândia 1 a 6. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 13, processo 48.500-004-20-2021-14, alteração para a Angélica Energia LTDA, implanta e explorar a central geradora termoelétrica Angélica 1. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 14, processo 48.500-0028-95-2021-45, autorização para fótons de São Claus Energia Renováveis S.A., implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas, fótons de São Claus 1 a 7. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 15, processo 48.500-0017-21-2020-8-4 e outros, autorização para soma serviços, organização em meio ambiente LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas, Timbaúba 1 a 4. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 16, processo 48.500-0017-43-2021-25 e 17-44-2021-70, autorização para a Helios 1, geração de energia LTDA e a Helios 2, geração de energia LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Helios 1 e 2. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 17, processo 48.500-00-5114-2015-26, autorização para pesqueiro Energia S.A., implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Beira Rio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 18, processo 48.500-0034-76-2022-10, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Jaguari de Energia, CPFL Santa Cruz, das áreas de terra necessárias à implantação da substação Jacarezinho II. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 19, processo 48.500-0033-43-2022-35, declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa, em favor da Bom Sucesso Agroindústria S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão, que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Edeia-Cachoeira-Dourada, na subestação elevadora UTE Assolo II. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 20, processo 48.500-0034-79-2022-45, declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa, em favor da Celeste, que distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição, Catanduvas-13-Tilhas. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 21, processo 48.500-0036-40-2022-81, declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa, em favor da Solar IRC-LTDA e da Solar IRC-III-CIR-III-LTDA. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, subestação elevadora UFV-Solar IRC, subestação IRC. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 22, processo 48.500-0030-62-2022-82, declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa, em favor da Coppel, distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição, Andirá Leste, Santo Antônio da Platina. Vamos ao sorteio. Sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 23, processo 48.500-0014-09-2020-91, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 8.725-2020, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa, em favor da Lightsource Milagres 4 Geração de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à implantação do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Milagres, Bom Nome, Circuito 2, na subestação elevadora Abaiara. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 15ª sessão de sorteio Cúpulo Ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Bom feriado.